Fala, Big Player! Alberto Gurgel, mais uma vez aqui com vocês no canal Gurgel Trader. E o vídeo de hoje nós vamos falar de estratégia oco para mini dólar. Bom, pessoal, no vídeo passado, nos vídeos aí passados, eu fiz um vídeo falando sobre estratégia oco, utilizando o mini índice como referência, né? E muita gente me pediu para que eu fizesse um vídeo também com o mini dólar. Então, cá estamos, vamos fazer aqui com o mini dólar, tá bom? Estou aqui com o replay aberto e, inclusive, eu quero falar sobre isso, né? Algumas pessoas estão entrando em contato, ah, você não coloca conta real, que você não está operando em conta real. Gente, eu quero dizer que esse canal aqui é um canal para didática, é um canal onde a gente está mostrando os setups e ensinando para vocês. Eu não estou aqui para ficar mostrando o resultado, tá? Isso aí nós vamos ter um momento que nós vamos chegar mais para frente, o canal está começando, onde a gente vai mostrar, sim, muitas aplicações que a gente ensina aqui em conta real, ok? Mas, por enquanto, eu quero colocar aqui, é didático, eu quero que vocês peguem isso, testem também aí nas suas contas de simulação, para que vocês tenham certeza e aprendam a operar com os setups que eu coloco aqui. Só depois disso, aí sim, você parte para a conta real. O grande problema da maioria das pessoas que perdem dinheiro no mercado financeiro é essa ânsia e essa coisa também, uma palavrinha, que apesar de trabalhar com o mercado financeiro, eu não gosto, que é a ganância. Não seja ganancioso demais. Tudo ao seu tempo que você vai fazer dinheiro no mercado. Se você acelerar esse processo, você vai acabar quebrando, beleza? Então, vamos ao vídeo aqui. Eu estou aqui com uma estratégia que eu coloquei no vídeo passado, eu vou colocar ela aqui no card para vocês, para que vocês peguem essa estratégia. Eu estou trabalhando aqui com o Trend Cloud e também com o Trend Sniper, tá? A única diferença de você trabalhar com essa estratégia para a mini dólar é que na hora que você estiver colocando tanto a coloração quanto o Sniper aqui, quanto o Cloud, o que você tem que fazer? Você tem que clicar com o botão direito em cima da propriedade, primeiro aqui do Cloud, tá? E lá no vídeo passado eu falo para deixar a VWAP ligada. No caso do dólar, você desliga a VWAP, perfeito? Então, você vai desligar a VWAP tanto aqui na nuvem, ok? Eu estou deixando aqui um zoom para vocês, mas o vídeo mesmo, explicando detalhes, eu deixei aqui já na descrição, no card aqui para vocês, tá bom? E para você fazer também as questões aqui da coloração, você clica também com o botão direito em cima da cor, vem aqui na propriedades, ó, do Trend Sniper, tá? E aqui você vai deixar, ó, sete dias retroativos, né? A VWAP você vai deixar dois, que é referente ao desligado, tá? A cor de compra muda para um, ele vem padrão dois, muda para um, que é a verde, né? A cor de venda deixa como está e a reversão deixa como está também desligada, perfeito? Então, isso vem parar aqui, essa estratégia para vocês. No caso desse fundos e topos aqui, está lá no nosso site, você pode baixar lá, né? O link está aqui na descrição, você baixa esse nosso indicador aqui, que marca fundos e topos, que também ajuda bastante nessa estratégia, perfeito? Então, vamos partir agora, mostrar para vocês como é que ficou a estratégia, ó. Se eu clicar aqui, vocês percebem que eu coloquei aqui, ó, dois contratos. Por quê? Vou apertar aqui no Alt aqui, ó, primeiro, tá vendo? O Alt é venda, tá? E o Shift é compra, ó, vocês veem aqui no lado da tela. E você percebe que tem, né, ó, dois pontos, tá? Dois pontos, é o primeiro ponto de venda ali, ó, que ele atinge a primeira meta, que é de R$25, e depois ele vai para R$75, ok? Com um stop de R$100. Se eu colocar aqui, ó, apenas um contrato, isso tanto no mini índice como no mini dólar, não vai funcionar. Ele vai colocar apenas, ó, o primeiro ganho, tá? O último ganho lá, que é o de R$75, tá vendo? Então, isso tem que colocar mais de um contrato, caso você queira trabalhar com esse tipo de estratégia de dois pontos, tá? Como você cria essa estratégia? Eu vim aqui, ó, no mais, vim aqui nessa ferramentinha, e tá aqui ela criada, ó. Vim aqui, ó, no dólar, e eu criei da seguinte forma. Eu fui lá e coloquei ele aqui em ticks, tá? Marquei 25% aqui na quantidade, e coloquei um gain de 5 ticks, tá? O loss eu deixei 10 nos dois, tá? O stop offset, você pode marcar aqui 50, 50. Se a sua conta do profit for o profit pro, você também tem a estratégia stop que você pode definir, tá? Vou falar aqui também de como nós definimos essa estratégia stop. Você vem aqui, ó, vem em nova, e eu gerei aqui, ó, chamado de GTBoss dólar. Aí eu coloquei a seguinte configuração. Eu deixei o auto breakeven ligado, né, com o gain de disparo de 7, com a distância de retorno pra 1. Ou seja, quando ele atingir 7 ticks, ele garante pelo menos um pontinho ali de gain, um tick de gain, tá? E no trail stop eu coloquei o gain de disparo pra 10 ticks, com uma distância da última colocação de 6, e uma frequência de ajuste de 2 em 2. Perfeito? Feito isso aqui, dá ok, né? Então ficou desse jeito a configuração, ó, basta eu achar ela lá, ó, o meu breakeven que eu chamei de GTBoss dólar, né, tanto pra um quanto pra outro. Eu coloquei os dois breakeven aqui, tá, funcionando, e deixei 75 embaixo com gain de 15. O stop loss eu permaneci com ele em 10, com o stop offset também em 50, tá? Perfeito? Feito isso, você dá ok, e aí, ó, ele pergunta se você deseja salvar, você pode dar aqui sim. Você digitou alt na tela, você vai ver como aqui tá com o contrato, ó, se eu passar pra dois contratos agora, dois contratos, e digitar aqui, ó, clicando na tela alt, ó, você percebe que ele me põe dois pontos de gain, tá, e um de loss. Você vai ver o que acontece, quando ele pega o primeiro ponto de gain, ele ainda afasta mais o nosso stop loss, e isso é uma estratégia que fica muito legal. Então vamos ligar aqui o nosso replay, pra gente ver, eu vou diminuir aqui um pouco a tela, pra que vocês vejam o gráfico como um todo, observem aqui a nossa estratégia, que a gente faz da seguinte forma, eu vou colocar aqui também um indicador chamado price guide, tá, o price guide, ou então, vou melhorar, pra dólar, vou melhorar, eu vou colocar aqui o... deixa eu até dar um pause, pra dólar, a melhor estratégia a se utilizar não é a price guide, pra dólar, você vai utilizar aqui o indicador 2MV frequências, digita 2MV frequências, digita aqui, ó, inserir no gráfico, pode inserir até duas vezes, eu vou inserir uma só, deixa eu ver aqui, por que que ele não carregou, indicador, inserir indicador, 2MV frequências, inserir no gráfico, aqui já parece inserido, não sei por que que não inseriu aqui, pra gente ir no nosso replay, pronto, já que não tá funcionando aqui, pra não atrasar, vamos nos... ah não, ele tá aqui, ó, ele tá aqui, ó, ele veio parar assim, ó, vamos pegar aqui agora, vamos só mudar aqui pra verde, certo, vamos mudar aqui pra vermelho, tá, nos multiplicadores, a gente vai desmarcar isso aqui, ó, na hora que eu der aplicar agora, ele vai aparecer pra, pra todos, né, e aí nós vamos colocar aqui, 0,50 na primeira linha, tanto de suporte, quanto de resistência, 1% no segundo, tanto de suporte, quanto resistência, e 1,5 no terceiro, 1,5 no terceiro, vou dar aplicar, e pronto, ele já gerou aqui, ó, as nossas linhas, certo, ó, já gerou aqui as nossas linhas, de suporte e resistência, perfeito, então vamos lá, vamos tocar o barco aqui, e vamos ver o que acontece, ó, ele tá me mostrando aqui, né, tá bem ainda no início, eu vou ver se eu acelero aqui um pouquinho, fica mais difícil pra eu operar, mas fica mais fácil pra gente já ver algum resultado, lembrando gente, que aqui eu tô fazendo uma simulação, tá, então volta, tanto é que aqui ele tá favorável pra vender ainda, tá, mas como é primeiro, segundo, eu normalmente não faria isso, mas vou fazer só porque nós estamos aqui, ó, vamos vender a mercado, certo, ó, você viu que deu errado, né, você viu que deu errado, então peraí, vamos esperar ele aqui, a condição certa, porque senão vocês vão falar, ah, mas não funciona a estratégia, e tal, parará, vamos esperar um pouco aqui a condição, a condição certa, pra gente poder dar essa entrada, porque aqui, ó, o que que ele fez, ó, tinha a linha de resistência, ele não venceu totalmente e voltou, tá, ó, agora sim, vamos comprar, e aí, na hora que ele pega, se ele pegar aqui o nosso primeiro ponto de gain, ele já afasta o nosso stop loss pra baixo, certo, e depois, vamos ver, se vai dar certo, aí vocês vão ver aí o funcionamento, já puxou o nosso stop um pouquinho mais pra baixo, e ele daqui a pouco vai funcionar o nosso break even também, né, então vamos aguardar que ele subiu um pouco, tirando aquele prejuízo daquela primeira entrada, ó, o break even já puxou, ou seja, o ganho mínimo dessa operação agora é de 30, se ele voltar, ele pega os 30, se não, ele se voltou, pegou os 30, já desenhou aqui, um, um, uma região aqui de topo, né, tá brigando, não deu, podemos comprar de novo, vamos com tudo, ele tá aqui, ó, pra resistir nessa região aqui, eu não, eu não percebi, né, era melhor ela comprar depois, mas como o gráfico tá muito rápido, fica difícil, tá gente, então ele tem que vencer essa região aqui primeiro, pra, pra dar certo, não venceu, tá vendo, podemos ser estopado aqui de novo, faz as coisas na pressa, é isso que dá, né, mas é mais pra demonstrar, o conteúdo é mais didático, tá, não tô aqui usando nenhum tipo de, de, de estratégia não, é mais pra mostrar pra vocês o funcionamento, vocês já viram a primeira vez, eu quero mostrar de novo, o que que tá acontecendo aqui, ele tinha que vencer esse topo aqui, um topo maior, pra eu poder dar entrada, ele não venceu, vamos ver se ele vai vencer, porque ele tá ali na região de briga, vamos aguardar, pronto, parece que agora vai, pegou, já puxou de novo, como vocês viram, já puxou o nosso stopo um pouquinho, pra baixo, agora vamos ver se o bem que ele pegou e tal, e ele já nos deu mais um gain, como aqui, ó, é a nossa região mais forte, vou esperar, ver se ele vai criar aqui o novo topo, se ele não criar, a gente dá entrada de novo, esperando que ele pare aqui em cima, né, vamos ver, se isso vai acontecer, vamos ver, eu tenho que esperar ele passar daqui, vamos só aguardar, então assim, é muito legal essa estratégia, né, isso é um movimento normal do dia, você fazendo a análise mais criteriosa, aqui eu tô pegando só, tá verde, compra, tá vermelho, vende, não é assim que a gente, que a gente opera, né gente, é mais, é pra mostrar pra vocês o funcionamento da estratégia O, que é muito legal, aqui ó, a partir do momento que elas cruzarem aqui, e ele vencer, se ele vencer essa região aqui, a gente poderia entrar, tá, poderia entrar vendido, beleza, vamos ver se isso vai acontecer, não aconteceu, então o funcionamento dessa estratégia, utilizando a Trend Cloud, a Trend Sniper, eu gosto dela mais no mini índice, né, porque lá a gente pode até mesmo deixar aí a VWAP ligada e tal, mas também funciona legal aqui no mini dólar, tá, vamos ver, vamos ver se ela vai vencer aqui, mas eu quero me resguardar esperando ele romper aqui o preço de abertura, ou melhor, prefiro que ele rompa aqui o preço de entrada, né, não o 0%, e sim o preço de entrada, vamos ver, mas vamos entrar didaticamente mesmo, não estamos nada a perder, só pra gente ver, mas pode ser que ele bata aqui e volta, tá vendo, mas é mais pra gente ver o funcionamento, provavelmente não, provavelmente ele vai vencer isso aí, vamos ver, já pegou, puxou novamente lá, como vocês viram, certo, se ele baixar mais um pouquinho aqui, ele ainda busca o nosso Break Even, ó, buscou o Break Even, e pronto, também já tivemos aqui mais um gain, bateu na nossa linha de abertura, se romper pelo menos um Kendo, ele vai romper um Kendo, e se romper esse último fundo aqui, a gente entra novamente, vamos lá, parece que não, tá brigando, já fica muito rápido, fica difícil, né, tá brigando na região lá do nosso fundo, ó, voltou, bateu no fundo e voltou, eu entro, opa, vendido aqui, sem querer, deu certo, muito rápido, ó, já foi pra 230, vamos ver agora se ele vai romper, então é uma estratégia muito legal, né, com paciência, com treinamento, tá, é, coloca aí, treina bastante, treina a estratégia, vê o que acontece, coloca o 2MV, que a gente só aprende a operar, treinando, entendeu, aí você vem e fala assim, ô Alberto, eu vejo que você não fica, é, falando sobre as questões técnicas, gente, eu não quero confundir a cabeça de vocês com essa quantidade de informação, igual é colocado aí todos os dias, né, o que eu quero é que vocês se acostumem com o seu operacional, desenvolva um operacional, certo, e acostume com ele, treine com ele, você vai ver que é possível você fazer dinheiro, entendeu, então tem gente, ah, você tem que saber, tá montando um pivô de alta ali, tá montando, não sei o que, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo outro, beleza, é importante, é super importante, e se você pegar dias laterais, você vai ter problema, se você pegar dias mais complicados, você vai ter problema, mas, não é isso que eu tô falando, o que eu tô falando é que você tem que saber, o dia não tá pra peixe, hoje eu vou ficar mais quieto, você entender o seu operacional, ver o que ele mostra pra você, se tá favorável de operar ou não, entendeu, aí a partir daí, depois de muito treino, aí sim, você começa a operar na sua conta real, tá bom, antes disso, não opere, você vai perder dinheiro, então, o ideal é você ter paciência, o jogo de paciência, é tudo nesse mercado, ó, tomamos um loss aqui, então, aqui agora, igual aqui, o jeito que ele tá aqui, ó, isso aqui é o momento de não operar, de jeito nenhum, se ele não romper, ó, agora sim, ele rompeu, vamos ver, ó, rompeu, e pronto, a gente já conseguiu pegar alguém, tá vendo, então, a gente começa com o tempo, a visualizar e falar assim, opa, aqui não tá, aqui é fria, mas aqui rola, então, vamos entrar de novo, ele tá descendo, pode ser que ele chegue até, aqui no 1,5, ó, porque aqui, é que é a linha dele de suporte, então, por quê? Porque eu tenho um costume com esse setup, eu não vi esse dia, mas eu tenho um costume com o setup, e com o costume com o setup, você consegue fazer boas operações, tá, sem entender de muita coisa, é esse, é o recado que eu queria dar no vídeo pra vocês hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá, desculpa aí a rapidez aqui, mas, se não, fica muito, é, complexo de ensinar com o vídeo muito devagar, tá bom, mas eu espero que vocês entenderem, deixa aqui nos comentários, se vocês gostaram desse estilo de vídeo, se não, eu paro de fazer, mudo a forma, vocês é que mandam aqui no canal, perfeito? Um grande abraço, e até o próximo vídeo, tchau, tchau. E aí, 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 Legenda por Sônia Ruberti